Mais longe que os barcos, mas infelizmente eu não encontrei nada Ainda tem uma surpresa pra gente, mano, que tipo de surpresa é essa? Então se um for pro lado e outro for pro outro, a gente vai conseguir olhar todos os lugares mais rápido Sabe rapaziada, começando mais um vídeo no canal E hoje, mano, você sabe onde é que a gente tá E a gente não veio tirar férias Olha só, como prometido A gente veio até a praia procurar ali Mano, por que que é a mensagem importante? Iadeira, você não vai acreditar Parece que a Love simplesmente falou que a minha namorada vai virar uma sereia ou um peixe Quer dizer que a gente vai ter que procurar no rio Iago, eu pensei nisso, mas depois eu parei pra pensar Sereias não vivem em rios Sereias vivem em mar O Luizinho tá bem chateado que ela sumiu E a última pista que a gente teve é que ela tava na praia Então a gente veio até aqui Minha namorada sumiu já faz muitos dias Então a gente decidiu simplesmente pegar um voo E agora sim, a gente tá onde tem areia e onde tem mar A Love tinha dito algum papo de sereias Então agora é o momento de encontrar ela Aí tropa, finalmente estamos chegando aqui no mar O Luizinho já tá aqui na frente meio ansioso Porque ele vai procurar a namorada dele aqui, ó É rapaziada, a minha esperança é que ela esteja aqui Aí rapaziada, antes da gente ir procurar a Lívia A gente viu uma galera aqui jogando um futebol aí bem na praia Me deu até muita vontade de jogar também Bom rapaziada, a gente vai no mar agora Porque é o momento de ver se a gente acha alguma pista Luizinho, tá esperançoso? Eu tô com medo da água, tá fria Mano, pelo que eu senti, essa água aqui tá quente Vai ser de boa de entrar aqui e achar várias pistas Quente, Caguinho? Essa daqui é uma das águas mais geladas que eu já coloquei o pé na vida Mas você vai fazer isso por sua namorada, mano É verdade, vamos lá Vai lá! Eu vou ficar daqui filmando Porque a câmera não pode entrar na água, beleza? Bom rapaziada, a verdade é que eu que não quero entrar nessa água fria aqui Olha só, o Luizinho já tá lá longe E ele me disse que vai procurar alguma pista dentro da água Porque a Love falou alguma coisa de sereia, mano Que levou a Lívia pro mar E que talvez ela poderia virar uma sereia Algo muito estranho Eu nunca tinha visto nada do tipo antes E bom, parece que ele vai bem lá no fundo Porque é lá que essas coisas acontecem Enquanto isso, eu vou mostrar um pouco da praia aqui pra vocês Olha só A gente veio pra essa praia aqui, rapaziada Que foi a praia que ficou nos códigos que a Love mandou, mano Ela é uma praia bem no norte do Brasil Na região nordeste Mais especificamente no Ceará E olha, já dá pra ver bem lá de longe O nosso amigo Luizinho, mano Pelo visto ele tá andando pra entrar bem lá no fundo E ter notícias da namorada dele Ele tá bem preocupado Ele confessou pra mim, mano Que tá bem triste esses dias sem a Lívia Então vamos deixar o like aqui Pra ajudar o nosso amigo a achar sua namorada Ah, rapaziada, tá vendo? Enquanto eu tava aqui esperando o Luizinho ir lá procurar notícias da Lívia A Love me mandou essa mensagem aqui Coloca aí, editor Mano Mano, a Love tá sempre um passo na frente A gente acha que vai conseguir descobrir E ela sempre tem uma estratégia nova, mano Que acaba atrapalhando a gente A gente veio de muito longe Lá de Minas Gerais Pra chegar aqui nessa praia aqui Tentar achar a Lívia Ela falou que a gente tá até perto Mas ainda tem uma surpresa pra gente, mano Que tipo de surpresa é essa? Galera, confesso pra vocês, mano Que eu já tô meio sem esperança, mano Só que aí eu lembro que as lendas lendárias, mano Elas sempre desvendam tudo Tudo E a gente tem que desvendar mais um sumiço Que foi o da Lívia Ainda bem que no vídeo anterior A gente achou o anjo da bola Aqui, mano Luizinho, vem aqui, mano Eu conheço muito bem dessa casa aqui Anjo da bola! Anjo da bola, mano! O que você tá fazendo? Ainda bem que a gente te achou Mano Por que você tá em cima aí, mano? Ué, me sequestraram, me levaram aqui Eu tava preso Só que eu lutei por pouco de ganhar a luta E sair E vocês deixaram o like E vocês confiaram na gente Então quem confia também, rapaziada Deixa aí nos comentários Jagueira C Aí, parece que o Luizinho acabou de voltar Mano Você arrumou alguma pista? Alguma novidade? Eu vi que você foi até lá longe Eu fui mais longe que os barcos Mas infelizmente eu não encontrei nada Eu tenho muito medo de mergulhar E o sal entrar no meu olho Porque meu olho arde muito Eu acho que a gente vai ter que tentar comprar Um óculos de natação Bom, Luizinho Você não sabe da novidade, mano Enquanto você tava lá A Love, ela me mandou uma mensagem, mano Mensagem? Que mensagem, jagueira? Me fala logo, mano Pô, mano Eu acho que é uma notícia boa e uma ruim Ela falou que a gente tá perto Mas que ainda tem uma surpresa pra gente Que surpresa é essa? Ah, Love Eu sei que você vai estar assistindo esse vídeo Junto com os inscritos do jagueira E os meus inscritos Então eu vou deixar um recado pra vocês Se os nossos inscritos baterem 10 mil likes nesse vídeo É só 10 mil likes, galera Eu vou tirar a máscara da Love É isso mesmo, Love Você acha que você pode mexer com a tropa do raio assim? Pegou o anjo da bola Pegou a namorada do Luizinho E vai ficar barato? Você viu que a gente veio de Minas Gerais Até aqui na praia Isso tudo pra achar a Lívia, mano E a gente vai continuar procurando Se a gente ver a sua máscara aí A gente vai tirar e vamos ver quem é você Aí, tropa Voltei aqui com vocês Pra avisar que até agora a gente não achou a Lívia Eu e o Luizinho A gente decidiu se separar Ele foi pra um lado E eu fui pro outro Porque aqui é basicamente uma mini ilha, mano Então se um for pro lado E o outro for pro outro A gente vai conseguir olhar todos os lugares mais rápido É só que tá ventando muito É um lugar também meio amedrontador, mano E tá bem difícil de achar a Lívia Porque depois daquele momento A gente não teve mais nenhuma pista Eu acho que eu vou escolher Ir pra esse lado de cá Que aquele lado eu acho que eu já fui Mano, eu nem acredito que a gente veio de tão longe Pra não conseguir achar ela A gente vai continuar tentando E olha só Tem um quadriciclo ali, rapaziada Eu posso tentar usar a estratégia de alugar um quadriciclo Porque com um quadriciclo eu vou conseguir percorrer mais lugares mais rápido, mano Então eu vou tentar ver com a rapaziada que tem esse quadriciclo aqui Se eles conseguem me alugar Bom, infelizmente aqueles quadriciclos não são pra aluguéis Então eu não vou conseguir arrumar um quadriciclo Vou ter que continuar Vou continuar tendo que percorrer aqui tudo a pé E rapaziada Quem acompanha os vídeos todo dia Sabe que, infelizmente Eu machuquei esse meu pé direito Eu torci ele no treinamento Então eu não tô conseguindo andar rápido E também não consigo andar muito tempo Porque eu machuquei feio O médico falou que eu ia ter que ficar mais ou menos três meses parado Só que eu não consigo ficar parado Eu tô quebrando essa regra Porque a gente tem jogos importantes Então eu tô me esforçando bastante E também pelos meus amigos, rapaziada Pode ver, olha que tá bem inchado isso aqui Pelos meus amigos, como eu já achei o anjo da bola na casa abandonada Meu pé já tava machucado Eu andei bastante E também pela Lívia, namorada do Luizinho Eu vou continuar andando Vamos tentar achar ela Tô muito feliz com vocês que estão acompanhando essa saga A gente veio até aqui à praia E tamo filmando tudo pra vocês Então rapaziada O recado que eu deixo é o seguinte Continuem acompanhando tudo Porque eu vou postar tudo Vai ter um próximo episódio amanhã De novas atualizações pra vocês Peço por favor Todo mundo que goste Que esteja acompanhando o vídeo até agora Deixe o like Quem não é inscrito Se inscreve no canal Porque a gente vai continuar procurando todo mundo Demorou? Valeu, falou, é nóis Tchau, tchau, tchau Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.